Rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito top pra vocês, hoje eu tô aqui com meu polão rebaixado Se liga, tamo aqui no estacionamento do mercado, mano, subterrâneo, e tamo gravando mais um vídeo Rapaziada, muitos tem dúvida, né, se carro rebaixado dá, mano, dá multa, né, rapaziada Porque vocês sabem, hein, que eu coloquei suspensão à rosca há pouco tempo Muitos de vocês querem saber aí se dá multa, se eu já levei multa, se eu fui parado em blitz, né Por conta do meu carro baixo, né, rapaziada Vocês podem ver aqui na frente aqui, ó, tá bem baixo, se liga nisso aqui, rapaziada Um dedo passando só, e velho, a multa, rapaziada, ela pega de 10cm pra baixo Se o carro tiver mais de 10cm, ele pode andar de boa E hoje vai ser o assunto de hoje, pega essa visão Brabo demais, xenãozão ligado, chamando E rapaziada, mano, bora fortalecendo no like, vamos saindo no carro vlog Mano, vocês podem ver que na frente ali tá quase engolindo um pneu Se liga aqui na frente, rapaziada Mano, tá muito baixo, não tem como vocês terem muita noção Mas tá baixo pra caramba E vamos saindo aí naquele vidião brabo de polão Chama, mano, ó esse cara Será que faz um barulho aqui embaixo? Mano, vamos saindo no vidião, vamos lá explicando mais pra vocês, rapaziada É rapaziada, já estamos dentro do polão, fi, e muitos de vocês tem dúvida se carro rebaixado dá multa, rapaziada Depois que eu coloquei a suspensão a rosca no meu carro, baixei ele Será que dá multa, mano? Será que a polícia fica olhando demais? Será que nos comandos você pode parar e receber uma multa? Hoje eu vou estar explicando um pouquinho pra vocês aqui sobre o que eu entendo sobre isso, né? E eu já peço pra você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo aí Pra fortalecer essa caminhada nossa no YouTube E bora falar isso, disso sobre hoje, cara Vamos falar isso sobre hoje aí Vamos falar disso hoje E explicar um pouquinho pra vocês Mano, o polão tá baixo Tem lugar que tem que passar um pouquinho de lado, mano Se não, dá uma pegada aí Então tem que ir bem suave Bem suavinho Pra não pegar Tipo aqui, ó, nessa rampa aqui, mano Já tem que jogar um pouquinho de lado aí pra não pegar a frente Subir um pouquinho de lado E depois que eu baixei meu carro Eu deixei de ir pra alguns lugares, rapaziada Vou falar pra vocês que não Não deixei de ir pra alguns lugares por conta do meu carro tá baixo Tem lugar que você tem que jogar muito de lado aí Mano, com cautela aí pra não pegar, né, velho Mas É de boa, rapaziada Suave Vamos sair aqui do estacionamento aqui A gente falou, hoje eu não vou acelerar pra fazer barulho aqui dentro Aqui dentro, não Porque, mano Os guardinhas tá tudo olhando Mas só de dar uma aceleradinha o carro já faz um barulho já, mano Não tem jeito Saindo aqui, ó Tem que ir de boinha aqui pra não pegar a frente No chão Porque a minha frente tá mais baixa que a traseira Então tem que ir meio com cautela aí pra não pegar E vamos lá, rapaziada Será que eu já levei multa? Já fui parado, tô com o polo rebaixado já faz uns 14, 15 dias E eu falo pra vocês, rapaziada Que eu não fui parado ainda pela polícia Não parei em comando, não parei em nada Eu não sei se eles podem alegar alguma coisa aí Pra dar algum BOzinho Pra dar alguma coisa aí Ou não Mas eu acho que não dá, não, mano É 10 centímetros do chão Que é o... Eu acho que é 10 centímetros do chão Que é o legalizado aí por lei Que pode andar, né Então eu acho que o meu passa de boa Tranquilo, mano O meu não tá tão baixo assim de ralar o chão Né Dá pra andar suave na cidade Dá pra passar nos lugares de boa Agora se eu acho que se eu baixar mais um pouco, mano Se eu baixar mais aí uns 4, 5 centímetros assim, ó Eu acho que já não passa nas valetas não, mano Já pega tudo Porque querendo ou não Ele tá baixo É que não dá pra você ter noção muito de como que tá Mas tá baixo sim, rapaziada Vou falar pra vocês, mano Então tem que ir com muita cautela Muito... Muita responsabilidade nos buracos Pra não bater a cabeça no teto Porque vocês tá ligado Que eu coloquei suspensão a rosca agora, né, mano Então tá maciando Então ele... Querendo ou não Ele tá dando uns pulinhos ainda, tá ligado Tá dando uns pulinhos assim Como se você tivesse cortado as molas Mas em determinados quebra-molas Em determinados buracos que você passa Tem que passar meio tranquilo Meio de boa Pra não bagaçar o carro Porque... Falar pra vocês, mano Se você passar com tudo nos buracos Regaça tudo, velho Vou ter que passar de boa Agora multa, mano Acho que multa não dá não, rapaziada Ele não tá nessa... Nessa fase ainda de tomar multa Por que o carro tá rebaixado Pegando no chão, né Eu não tô nessa fase ainda O meu carro dá pra andar tranquilamente Aí suave Passar nos lugares suave Ele tá baixo E também não tá Ele tá numa altura ideal, mano Pra tá andando aqui na minha city Então... Tem que andar meio com cautela Meio de boinha Pra quem não sabe Eu sou de Bauru, né, mano Então tem muita rua Emburacada, mano Então tem que ir meio com cautela Tem muita avenida Que passa busão E os asfalto Ficam meio ondulados, cara Então essas ondulação Se você passar com muita rapidez neles Você acaba pulando demais Aqui até quase batendo cabeça no teto Tá ligado? Mas sobre multa não, mano Já passei perto de viatura Já passei... Já passei perto de várias viaturas Nenhuma me parou Porque eu tô andando numa altura ideal aí Não tô andando... Taspando tudo Tô andando numa altura boa aí Pra andar no dia a dia Né, porque Pra quem não sabe Eu trampo com meu carro, né, mano Eu uso meu carro pra... Pra trabalho Pra ir e voltar do meu trampo Né, mano Então... Eu tenho que ir meio com cautela, né, mano Tem que não rebaixar tanto Pra não ficar pegando muito no chão Porque isso daí Pode acabar atrasando a minha vida também, né, mano No meu dia a dia Então ele tá baixo Mas... Não tá tanto também de pegar no chão Alguns lugares Chega a pegar o escapamento sim, rapaziada Vou falar pra vocês que não chega Chega sim Porque o carro ali também não tá tão alto assim Como vocês pensam Baixou bastante Mas eu pretendo baixar mais um pouquinho a traseira Eu acho que uns dois dedos na traseira ali Eu pretendo baixar Mas... De pouquinho em pouquinho, né, rapaziada Não pode ir de uma vez aí Porque... Senão acaba se lascando Mas, mano Tô curtindo pra caramba o carro baixo Sempre quis ter, mano Chama muita atenção Onde vai Onde passa, né Chama muita atenção As pessoas ficam olhando O carro Tá chamativo demais Então eu tô gostando, rapaziada Eu não pensei que carro baixo era assim, mano Então dá hora De ter E é muito top, mano Muito top você ter um carro baixo Onde você passa O pessoal fica olhando O projeto é diferente, cara Cada um projeto é diferenciado Um do outro O meu carro não tá igual aos outros, né Então tem a diferença aí Tá diferenciado pra caramba Então é muito da hora Quando você diferencia, assim, né Você anda no trânsito Seu carro é diferenciado Sabe aquele... Aquele projeto de Need for Speed É tipo isso, cara Aqueles projetos do Need for Speed Na vida real Então é muito top, mano Muito top, de verdade Agora sobre multa, assim Eu acho que não tô na... Ainda naquilo de levar multa Pro meu carro tá baixo Não entra nessa multa E olha o que eu baixei, hein, rapaziada Baixei, dá pra andar tranquilamente Já passei pelas polícias Nenhum encanou com nada Agora quando você rebaixa muito aí Né, que você anda com o carro Bem baixo mesmo aí Quase raspando no chão Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, mano Porque aí sim você pode passar num comando E acabar tomando uma multa Então, então não baixa muito não, cara Se você vai colocar uma suspensão à rosca Pode colocar, cara Não é porque você vai colocar uma suspensão à rosca Que você vai tomar multa Que não pode, que não sei o quê Não, você pode colocar lá Andar suave aí com o seu carro Numa alturinha da hora aí Pro seu dia a dia Né Que também não atrapalhe você, né, mano Porque se você baixar muito É deixar o bagulho raspa no chão Querendo ou não Ele vai atrapalhar um pouquinho Na correria do seu dia a dia Pra quem usa no dia a dia Vai atrapalhar um pouquinho Porque Mano, você tá ligado, né, mano A rua é tudo de buracada, velho Você tem que ir bem na cautela Bem de boinha, bem tranquilamente Pra não arregaçar tudo o carro Então isso acaba um pouco atrasando você Por exemplo, vamos supor que você trampa aí Num trampo aí Aí você sai faltando cinco minutos Às vezes a pessoa tá atrasada também Pra alguma coisa, alguma emergência e tal Você já não vai poder acelerar muito, cara Porque senão você vai acabar ferrando tudo o seu carro Então você tem que ir bem tranquilamente Em questão de trânsito, assim, de polícia Essas coisas assim Tranquilo, eu já passei perto Nunca me encanaram com nada Já tô usando escapamento esportivo também Já faz um tempo também Nunca me encanaram com nada Já passei por comando Já passei por várias Várias viaturas de trânsito Nada, nada me parou Então é tranquilo, rapaziada Tranquilo Eu também não tô andando tão baixo assim Raspando tudo Essa é o ideal, cara Não andar raspando tudo no chão Porque se você pensa em colocar uma suspensão a rosca slim E andar raspando o chão, filho Você pode tirar isso da mente, mano Porque o primeiro comando que tiver Você já vai ser enquadrado É da hora, fica da hora Fica muito louco Porque a suspensão a rosca é da hora Que você pode erguer, abaixar ela Na hora que você quer, né, mano Isso aqui é da hora também Você pode deixar ela da altura que você quer E isso fortalece demais, mano Porque às vezes você quer andar baixo Às vezes você vai fazer uma viagem com a sua família Cinco pessoas E... Ah, meu carro tá baixo Tem como você subir, mano Tem como você colocar a suspensão no da altura original Ou ela um pouquinho mais alta na traseira Onde vai o pessoal Então é muito top, cara Fala pra vocês É muito da hora mesmo Suspensão a rosca Super mega compensa A suspensão fixa Ela já é fixa, né, mano Ela você rebaixou Você vai andar a rebaixada da altura Que você rebaixou Pra sempre, mano Até você colocar outra suspensão Ou quiser fazer outro projeto de suspensão Mas a fixa já não é pra você mexer Já é fixa mesmo O próprio nome já fala Fixa Você não mexe Não tem alteração Agora a suspensão a rosca e ar É interessante, cara Pra quem não tem dinheiro pra comprar uma suspensão a ar Pega a suspensão a rosca, né Que aí você consegue controlar ali na mão, né, mano Deixar da altura que você quer Na mão Rosqueando E é muito top, cara Falar pra vocês Muito top mesmo Eu vou baixar mais um pouco Tem a opção de baixar muito Essa suspensão que eu tô usando é slim Os modelos slim É os modelos que baixam pra caramba Né, os modelos que deixam o carro mais baixo Possível Então eu vou colocar slim Eu coloquei a slim Suspensão a rosca slim Mas é da hora, cara Falar pra vocês, mano Top demais Você é louco Vou asserguir aqui um pouco o vidro Que o sol tá pegando bem na cara, mano Então, sobre multa Pode ficar tranquilo em questão da suspensão Que você pode andar tranquilamente aí Que não vai dar nada, não A não ser que você baixa tudo, né Mas assim como eu falei pra vocês Se vocês baixar muito Aí pode dar algum BOzinho sim Mas se vocês andarem suave aí Dia a dia Com ele numa alturinha Rente pneu ali Que o meu tá rente pneu E parece que não tá abaixo Mas tá, mano Você olhando de lado Você vê que o bagulho tá abaixo pra caramba Dá pra você andar de boa Passar nos comandos Passar nos lugares Tranquilamente Tem questão aí Você pode ficar tranquilo, mano Mas eu tô curtindo pra caramba Eu ia falar pra vocês Nossa, tá top demais, mano Você é louco Sem comparação Sem comparação de andar com carro alto, mano O carro assim, rebaixado Sei lá, mano O bagulho fica monstro demais Chama atenção pra onde passa Todo mundo fica olhando Ainda mais quando vem com a frentona Embicada no chão assim, ó Nossa, olha aquela Porsche ali descendo, mano Que bagulho louco, pai Olha isso, mano Nossa senhora Tá ficando louco Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham entendido um pouco O objetivo do vídeo Não toma multa não, mano É 10 centímetros acho que do chão ali Pra você tomar multa Se estiver bem baixo Me raspando o chão Aí sim Mas eu já passei do jeito que eu tô aqui O meu terrente de pneu A frente ainda tá Um dedo assim, ó Do pneu E eu tô andando suave, cara Já passei nos lugares Passei por polícia Nenhuma me parou Agora se estiver muito baixo Aí é perigoso sim, rapaziada Vocês tomam uma multa Mas se o pessoal ouça Que você pode colocar de boa aí Porque se o pessoal ouça Que é boa, cara Pra quem quer abaixar Quer deixar o carro alto Quer deixar numa Uma altura da hora pra ir em algum evento E tal Mete a rosca aí Que vai ficar top Então é isso aí Deixa aquele muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Uma dezoito mil Dezenove mil inscritos E vamos bater logo, logo Se Deus quiser, mano Tô ralando muito pra isso Tamo junto, rapaziada É nóis Vui, mano Vui, mano Vui, mano E aí